E o Fluminense pega o Palmeiras nesta quarta-feira com o Thiago Silva jogando, Cano, Arias, Ganso, Martinelli, nossa, o Fluminense tá com o Timar, mas vai pegar uma pedreira que é o Palmeiras, as análises dos comentaristas e os números de Ganso e Rafael Veiga, deixe seu joinha, seu like, crédito asal, ESPN Brasil, vamos para o vídeo. Só lembrando que o Oswaldo Pascoal já gastou o empate dele desta rodada, mas a gente tem o Cícero Melo para chegar aqui no clube agora para falar dos extremos que se enfrentam, o segundo e o penúltimo colocados deste campeonato brasileiro, Cícero Melo, a torcida do Fluminense tá dando aquela impulsionada, gostou do último jogo, tá acreditando, mas é jogo difícil hein Cícero, tudo bem aí meu amigo? Tudo bem Dani, um beijo pra você, um abraço nos companheiros e no fã de esportes, especialmente hoje o torcedor Tricolor que está empolgado com a última vitória, depois de 13 jogos sem vencer, Fluminense no último jogo venceu o Cuiabá fora de casa por 1x0 e hoje a torcida quer o início de uma recuperação, quer dizer, já foi o início contra o Cuiabá, mas o início de quem sabe tá começando a sair fora ali do Z4, Fluminense precisa de mais umas duas vitórias seguidas pra se afastar. ou pelo menos sair dessa posição incômoda, já saiu do último lugar, agora é o penúltimo, é um encontro aí como você disse dos dois extremos, o vice-lanterna contra o vice-líder, Fluminense no momento o vice-lanterna contra o vice-líder que é o Palmeiras e a torcida do Fluminense vai votar o Maracanã, se não próximo disso, faltando mais de três horas pra bola rolar, 45 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. a grande atração hoje, além do jogo, vai ser um jogão de bola, é o retorno, o reencontro do Thiago Silva com a torcida do Fluminense, ele já estreou lá contra o Cuiabá, mas no Maracanã é a primeira vez na volta, 16 anos quase depois. e olha quem eu achei aqui na porta do Maracanã chegando, tá aqui o Rafael, né, que é um sósia do Thiago Silva, claro, um pouco mais baixo, um pouco mais cheinho, mas o rosto é realmente parecido, todo mundo fala que você é muito parecido mesmo com o Thiago Silva, Rafael? todo mundo fala, até onde eu trabalho, onde eu trabalho, qualquer lugar onde eu passo também, no shopping, qualquer lugar, todo mundo fala que eu sou realmente, parece que eu sou o irmão dele, falou que eu sou o irmão dele, né, aí eu fui, indo aí, estamos aí agora aí, como o sósia do Thiago Silva. e como é que vai ser esse reencontro do sósia com o Thiago Silva lá no campo? vai ser uma emoção de tanta, vai ser uma emoção de tanta, mas com certeza essa emoção vai ir, vai até além disso aí, o coração vai bater mais forte e isso aí. tem gol do Thiago Silva? Com certeza, no último jogo, quase fez um gol de cabeça, hein. tá certo, tá aqui meu amigo, ele é parecido com o Thiago Silva mesmo? é pior que é, é parecido, é muito parecido. e esse reencontro? ah, hoje com certeza, vai ser mais uma vitória, e sem tomar gol. sem tomar gol? sem tomar gol? não, com o Thiago Silva na defesa a gente não toma gol hoje não. quanto? 2 a 0. manda um recado pra algum jogador do Fluminense, pro Thiago Silva, manda aqui pro Thiago, mas não é esse aqui não, o Thiago é o verdadeiro. ah, então, eu não vi ele jogar, mas agora tá fazendo a oportunidade, então eu espero, né, que você faça um bom trabalho, e que tire a gente dessa situação, né, que tá bem triste. tá bom, aqui pra gente terminar, uma família que tá chegando aqui, bebezinho, como é o nome? Laura. Laura, né, primeira vez que ela vem, Maracané? primeira vez, primeira vez dela, ele já veio, e dela é a primeira vez. e quanto vai ser o jogo hoje? 1 a 0, gol do Cano. que bom, que goleada, 1 a 0, né? e você? 2 a 0, Cano. Qual o time que você torce? Fala aí, bem alto. Fluminense! Tá certo, então, esse é o clima aqui, a galera chegando devagarzinho, todo mundo nessa expectativa de reencontrar, né, o Thiago Silva. Fluminense também vai ter novidades no banco de reservas, provavelmente, dois novos contratados, que já estão regularizados, nomes já apareceram no BID da CBF, que são o zagueiro Ignacio, quem sabe futuramente ele forma uma zaga com o Thiago Silva, ele é brasileiro, 27 anos de idade, estava no futebol peruano, assim como o atacante, o Kevin Serna, Kevin Serna, atacante de lado, 26 anos, também estava no futebol peruano, os dois estão à disposição e foram relacionados pelo técnico Mano Menezes. Fluminense hoje não tem o Guga suspenso, o Alexander, o Felipe Melo e o Davi Terante, todos lesionados e fica uma dúvida, se o Marcelo, que já está incluído na delegação do Fluminense, quando chegar o Maracanã, ele foi relacionado, se vai começar jogando, recuperar de dores musculares, ou se o Diogo Barbosa é quem começa na lateral esquerda. O Palmeiras hoje não tem o seu comandante, né? Infelizmente, a beira do campo não vai estar o Abel Ferreira suspenso, hoje vai ser o seu auxiliar, o João Martins, Palmeiras que vem de vitória diante do Cruzeiro por 2x0 no Allianz Parque. Também tem muitos desfalques em Palmeiras, Piqueires, cirurgia no joelho, o Estevam, garoto de sensação, está lesionado no joelho, no tornozelo, Mike e Murilo também completam a lista de divisionais. Em compensação, o volante colombiano Richard Rios está de volta à disposição, mas deve começar no banco, e também o Lázaro, atacante, outro que está voltando de lesão. Vamos colocar aí na tela as prováveis escavações, começando pelo mandante, o Fluminense. Fluminense escalado, o Permanon Menezes deve vir a campo. Com o Fabio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e essa dúvida, Marcelo ou Diogo Barbosa? Meio de campo com André Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso. E na frente, colombiano John Arias e o Cano, que já não faz gols há 13 jogos, só fez 5 na temporada, está numa má fase técnica. O Palmeiras escalado pelo Abel Ferreira, mas hoje à beira do campo vai ficar o João Martins. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Vanderlã, defesa. Meio de campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga e Felipe Anderson. E na frente, Flaco Lopes e Dudu, eu vou devolver para você, minha colega de trabalho, Dani, pedindo para a galera aqui o grito de guerra do Fluminense, para mostrar a empolgação que eles estão pela volta do Thiago Silva ao Maracanã e por uma vitória. Vamos lá? É esse o clima aqui, Dani. Que bonitinho, a primeira vez da Laura no Maracanã, ali no colo do papai, cara, parece, né? Pior é que parece mesmo, assim. Hoje ele deve cortar o cabelo igual, quando deram um toque ele não era assim. Aí você viu que ele deu a entender que, ó, começaram a achar que eu era, aí eu fui nessa, né? Mas ele não tem cara de ser aquele que vai na arquibancada para ficar ali na câmera, ele calmo, posturado ali, Thiago Silva, monstro. Será? Esse que está ali, o Sosa, é bem mais novo que o Thiago. Aquele ali, olhando assim, para mim não tem nem 30 anos. O Thiago, nós estamos falando de quanto? 39, 38. Então, me pareceu que aquele ali é um cara bem mais jovem. Mas, enfim, parece sim irmão. É o que ele falou, pode ser irmão mais novo. Ô, Zinho, o Cezinha não passou ali, mas eu tenho certeza que ele está no Maracanã hoje. Mais de 47 mil ingressos vendidos para essa partida. Segunda vitória, seguida no campeonato, vinha muito bem. Obrigada, né, Zinho? Até porque, acho que se a gente olhar de lado a lado hoje com os retornos do Fluminense, Marcelo ainda é dúvida, os desfalques do Palmeiras devem pesar mais, pensando no que é cada time. É, sei não, em que você olha a escalação do Palmeiras, é claro, sempre é melhor você ter todos à disposição. Mas, é um baita de um elenco, né? Ah, sim. Você vê o Lázaro está à disposição novamente, o Richard Rios está aí de novo, né? Fez uma Copa América muito boa, mas o Abel, mesmo não estando na beira do campo, mantém ali o Zé Rafael com a Níbal. Mas, possibilidade enorme do Richard Rios jogar, entrar e futuramente, né, também entrar como titular. O Abel faz muito isso. Ah, é um elenco maravilhoso do Palmeiras, muito bom. O Fluminense, no desespero, vai contar muito com o apoio dessa torcida que comprou o ingresso, que vai lotar o Maracanã e precisa, porque vai enfrentar, pra mim, um dos grandes favoritos a título, né? Esse Palmeiras, que é um time muito forte, sólido, sabe jogar jogos difíceis como esse. O Fluminense tem que explorar o mando de campo e, assim mesmo, com precauções que o Mano Menezes, sabiamente, sabe fazer. Olha aí o time que ele bota, né? Três jogadores ali no meio campo que marcam muito, o Ganso fica um pouquinho mais liberado. Me parece o Losanglo também, né? Mas tem o Arias, que é o Formiguinha, que corre pra todo mundo, que vai voltar pra ajudar também. Dá uma liberdade. Se o Marcelo jogar, vem muita qualidade. Vem muita qualidade daquele jogador que vem construindo o jogo. E esse meio campo dá até liberdade se o Marcelo começar jogando. É, jogaço, jogo grande, pena que o Fluminense tá na parte de baixo da tabela e precisa desesperadamente desse resultado. Mas olha, joguinho, eu tô querendo saber o placar do Pascual, porque ele já gastou empate dele. Eu pensei que ele ia gastar num jogo como esse, mas tudo bem. Nada, ele já gastou em Cruzeiro, juventude surpreendente, artista Oswaldo Pascual. Bom, eu gosto muito dessa ideia do Arias com o Samuel Xavier, pelo lado direito. Sim. É uma área de construção de jogo. É que era como o Dini jogava, né? Não jogou quando não teve. É uma área de construção de jogo muito interessante. O Palmeiras não tem o lateral esquerdo do titular, né? E é uma área que fica realmente com um grande ponto a favor da equipe do Fluminense. Porque vai obrigar o Zé Rafael a ficar um pouco mais por aquele setor pra ajudar na marcação. O Zé Rafael tem como segundo volante ajudando ali o Aníbal Moreno, que saiu com uma lesão no tornozeiro da última partida, mas se recuperou. O Palmeiras tem uma formação tática, assim, o jeito de jogar. O time do Palmeiras pode entrar com uma forma escalada assim. Mas na hora do jogo o Abel consegue mexer as peças, hoje o João Martins, pra transformar esse time que pode ser um pouco mais ofensivo num time reativo. E ele consegue fazer isso. Como a gente viu o Fluminense jogando fora de casa contra o Cuiabá, nem dando bote na saída de bola do Cuiabá, deixando o time do Cuiabá trabalhar a bola até a linha intermediária do Fluminense, ou seja, no terço final de campo do Fluminense, aí fazer a marcação. Por quê? Porque o time fica mais concentrado. O time tá mais junto. Pra evitar surpresa numa bola de velocidade, por exemplo. Então, a gente tem que entender o formato de jogo do Fluminense com o novo treinador e as características do Palmeiras. O Palmeiras pode até ficar mais com a bola hoje. E o Palmeiras não vai reclamar disso. Porque o Palmeiras gosta de ficar trabalhando a bola de um lado pro outro, até achar um espaço pra conseguir uma bola de aproximação para os atacantes ou o Veiga baterem fora da área, que é um grande potencial. Esse jogo, pra mim aí, tem favorito. Tem favorito? Calma que eu já vou chegar lá. Eu quero só ouvir o presidente em relação também a isso que você falou, Pascoal, porque me chama a atenção. Então, justamente, um Fluminense e Palmeiras no Maracanã, o Palmeiras poder ficar mais com a bola. Eu acho que isso tem muito a ver com a mudança de treinador, né? Foi o que eu falei aqui ontem, não me lembro, um dia desse que a gente tava falando desse jogo. Não é que o Mano vai abrir mão da vitória, mas ele negocia a maneira de jogar, sabendo quem tá do outro lado, de uma maneira que o Diniz talvez não fizesse. O Diniz tinha a manutenção do estilo de jogo, a manutenção da posse de bola, a manutenção de construção de jogada, o que acabou, em determinados momentos, prejudicando esse Fluminense. Então, a atitude do Mano hoje, apesar de eu não gostar mais do trabalho que ele costuma fazer do que o do Diniz, é inteligente nesse sentido. É, e ele sabe que tá no momento, agora conseguiu uma vitória, pô, a primeira e tal, mas tá no momento daqueles de não perder. Ainda mais quando vai enfrentar alguém do tamanho do Palmeiras, que tá lá em cima do campeonato. Então, acho que ele até assinaria um empate, mesmo estando no Maracanã, com o Thiago Silva, etc. É mais a cara do Mano achar que, sabe, que é o Palmeiras lá. Outros jogos, não, ele vai ter que ir pra cima e tal, não creio que seja nesse jogo de hoje. Mas eu já rasguei meus empates pra lá e pra cá, eu pus a tabela aqui, gente do céu. Tá rasurado esse caderninho hoje? Tá todo rasurado. É lógico, eu botei pro jogo, aí resolvi. Você rasurou três jogos aqui, pra escolher onde é que ele ia colocar o empate dele hoje. É porque... É o brasileirão, é o brasileirão. É porque São Paulo Botafogo tem cara disso, Vitória e Flamengo tem também, Flamengo e as Palmeiras aí, um a um também não era ruim, aí eu fui mudando, mudando, mas enfim, já me decidi aqui aonde que vai ser empate, vou me arriscar nos outros e quando você quiser eu estou prontíssimo pra, ó, errar tudo. Antes dos empates, ou não, nesta partida entre Fluminense e Palmeiras, me dá os números aí, dos cérebros de cada time, né, de um lado tem o Rafael Veiga, do outro tem o Ganso que voltou a fazer um jogo brilhante na última partida, nos últimos 90 minutos que a gente viu e é um jogador que quando tá inspirado a gente sabe do que é capaz, né, é o cérebro dos times onde ele passou em boa fase. A gente tá vendo aí o Veiga tem um jogo a mais, o Ganso tem um gol a mais, aí em assistências o Veiga tá na frente, minutos pra participação em gol, o Ganso precisa de menos minutos, né, é 38 minutos, é isso? A menos do que o Veiga pra participar de um gol. Grandes chances criadas, chances criadas, né, aí o Rafael Veiga acaba aparecendo um pouquinho à frente e no Bola de Prata o Veiga está em terceiro e o Ganso só em oitavo, apesar de ter ali alguns números melhores do que o do rival em campo, hojezinho. Parabéns, hein, Dani, parabéns, hein? Eu acertei a conta? Pô, fez uma conta bonita aí, Zinho, ó, na minutagem ali, você viu? E não era fácil, não era número redondo, Zinho. É, ela foi bem ali. Não, não, não. Não, foi bem. É igual o Ganso, o Veiga quando tá em campo olhando parece fácil, né? Acho que você tá dando aula pra ela extra aí, não é possível. Foi bem, foi bem. Rosinho, pensando em enfrentamento no jogo de hoje, assim, o que você acha que vai ser o caminho de cada um desses meias, né, meias armadores, meia atacante, como queira chamar, e qual pode ser a dificuldade? Eu acho que assim, é, então, assim, Dani, olhando o time do Fluminense, não é confirmado, é provável, né? Não, ainda é uma previsão, é. É, se for confirmado esse modelo de jogo, ajuda o Ganso. Sim. Ele tem três jogadores ali atrás, né, o Martinelli, o Nonato e o André, que são bons jogadores, que tem posse de bola, que sabem jogar, não são, o André é o primeiro volantão, mas tem saída de bola muito boa, o Martinelli também e o Nonato. O Arias, pra mim, ele não é ponta, ele é um, ele é um coringa, né, ele joga na ponta, mas ele vem pro meio também, é só ver na Copa América, né, o Fluminense ele joga mais pro lado direito, na Copa América ele jogou como um segundo volante pelo lado esquerdo, porque o Richard Rios era o segundo volante pelo lado direito, na seleção da Colômbia. Então, assim, é um time que proporciona o Ganso ficar mais livre com a bola, que é o forte dele, pra ele ditar o ritmo, pra ele ser o maestro do time, esses caras dão um suporte e, ao mesmo tempo, o auxiliam pra isso. Eu vejo o jogo de hoje até o Fluminense com posse de bola, propondo o jogo, jogando em casa, eu vejo que o Fluminense vai normalmente ter a bola, vai ter a posse de bola e o Palmeiras é um time muito forte, muito determinado e aplicado sem a bola ali e vai ter esses jogadores de saída, né, acho que a minha leitura do jogo é essa. Agora, os dois meias, baita jogadores, diferença, acho que o Rafael Veiga é mais intenso, participa mais, né, é um cara que também ajuda sem a bola, é um cara que infiltra mais dentro da área do que o Ganso, o Ganso é um jogador de intermediária a intermediária, né, que tem a técnica, o passe, o toque na bola com muita classe, com muita inteligência, descobre uma jogada que ninguém enxerga, o Ganso tem esse poder, tem essa qualidade, mas um Rafael Veiga, até pela idade, é mais participativo, mas são peças fundamentais pros dois times, sem dúvida, sem dúvida, são jogadores que bem fazem os times dele terem mais condições de vitória, sem dúvida. Ah, eu acho que o Rafael Veiga tá nesse momento assim, um ponto na frente, aquela deixada de bola do jogo de domingo, conta como passe pra gol? Que o Ganso deu? Que não, que ele encostou, né? Porque é aquilo lá, naquele balanço de corpo, ele matou a zaga, ele desequilibrou, e aí, o... Mas no scout, né? Foi a assistência dele ou do cara que tocou na bola? Então, essa... É, não é dele. Na verdade, a bola veio do Sá. É do Ares, né? É do Ares, deve ter... Do scout, deve ter saído do Ares. A jogada é dele, mas a assistência é do Ares. Então, porque eu acho que aqui tem que contar com uma assistência, né? Parece que o passe do Ares foi pra ele, né? Pro Ganso. Mas foi pro Ganso, aí o Ganso dá só naquele, ó, só nesse movimento, ó, ó o movimento do Ganso, ó, 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 eu não fui, pum, pum. É, então, mas aí não... Deveria valer com uma assistência no Ganso isso aí. Não. Olha, olha só, ó, quebrou a zaga, ó. Quebrou a zaga todinha. O goleiro ficou completamente perdido. Dá uma olhada no goleiro por trás, ó. Ó, ele não consegue se mexer pra ir na bola. Quando ele, ó, ó, quase que ele cai, quase que o Walter cai com o rosto na grama. Por quê? Porque quebrou completamente o sentido de marcação. Aí eu acho que deveria contar com uma assistência do Ganso, pelo brilhantismo dele, pela qualidade que ele tem. O Ganso, nesse jogo, ele foi participativo, brigou pela posse de bola, brigou até com o Davidson. Não é difícil brigar com o Davidson, mas ele brigou com o Davidson. Ele discutiu, deu lá, cara, não chega pra lá no Davidson, essa coisa toda. O Ganso, quando ele tá inspirado, é difícil, porque ele é um jogador muito inteligente, né? O Fluminense, hoje, pra mim, a fase, o físico tem suas interferências, mas tem dois dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro. O Renato também é um primor. O Renato não consegue desempenhar isso que a gente já viu dele. Mas o Ganso, o Ganso com essa proteção dos três volantes, dos três homens, porque o Nonato sabe jogar também, o Martinelli sabe jogar, o André sabe jogar, não é só pra marcar. Eu acho que ele fica muito mais à vontade pra fazer aquilo que ele gosta. O Ganso só é brilhante quando ele joga, além de ser entre linhas, entre o zagueiro e o lateral, ou pela esquerda, entre o lateral esquerdo e o quarto zagueiro, ou pela direita, entre o zagueiro central e o lateral direito. Por quê? Porque ele cria dúvida em quem marcar. O cenário hoje tá ideal pro Ganso. Cenário ideal. O Veiga do outro lado tem a mesma coisa? Porque ele flutua bem nesses espaços pra criar as opções de gol. Do outro lado, o Veiga prefere vir do lado direito pra trazer a bola pro pé esquerdo pra ele bater de fora da área. Que ele tem um bom chute de fora da área. Mas o Veiga se movimenta muito, vai pegar a bola na esquerda e tal, vem atrás pra pegar a bola no volante. Enfim, eu acho que é um embate muito interessante. Vejo o Veiga num estágio melhor do que o Ganso. O Veiga tem trabalhado melhor do que o Ganso nas últimas partidas. Mas o Ganso fez um jogo contra o Cuiabá com esses três volantes dando proteção. Espetacular. Pra mim foi um dos destaques do time do Fluminense nessa oportunidade. E de novo com o apoio dos três volantes, ele pode ficar solto ali pra exatamente criar essa dúvida de marcação entre os volantes e entre os zagueiros, entre os laterais do time do Palmeiras. O modo dele atuar flutuando ali nesses espaços. E aí o Fluminense começa a olhar pro banco. O duelo dos meio-campistas Ganso e Rafael Veiga. E promete ser casa cheia aí pro Fluminense. Deixa seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.